Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história, tu escreve o livro Vará na zona norte, chama ele de marido Vará na zona oeste, chama ele de marido Vará na zona sul, chama ele de marido Vará na zona norte, chama ele de marido Vará na zona oeste, chama ele de marido Vará na zona sul, chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Ô moleque, tá difícil, postura é lixo Se tu ama tua amiga, homenageia ela Se tu ama tua amiga, homenageia ela Para na zona oeste, chama ele de marido Para na zona sul, chama ele de marido Para na zona norte, chama ele de marido Para na zona norte, chama ele de marido Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Oh, graça! Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém como fodeu comigo Eu vou largar, eu vou largar, é óbvio isso